Alinhado com o céu da tua boca Minha pipa de papel com pouca linha voou baixinho Em poucas linhas te ensinei como voar no sapatinho Agora vai mostrar pro mundo o que mostrei Você vai caminhar por um mundo horrível Onde a maioria vai fingir te amar Só que vai passar imperceptível Quem não tem amor não pode te tocar Nós vivemos coisas inacreditáveis Mas que coisas bobas nos fazem lembrar Brigas nunca vão nos fazer esquecer O que nosso amor nos fez eternizar Vamos caminhar por um mundo horrível Onde a todo momento vão nos julgar Mas não estão nem perto do nosso nível Nós devemos simplesmente ignorar Música 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 Obrigado.